Esse é um tamborinho lá, rapaz, tá sempre dando as cachorrinhas, não tem? Agora tá! Ele mais corre, viu? Então, e aí a bichinha pra ela correr. Vai, mansanha! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Ebra! Vou botar alguém aqui nas pedras pra ela, segurar aí. Como é que tem uma barroquinha? Vai, velho! Quera esse o tanquinha dela bebe a lá. Votar aí, porque esse ela bebe. Votar no banquinha dela, votar no fio. Votar cheio, mano. É séio. Gostando, hein, do banho. Mais bonzinho, né? Nem muda. Nem muda. Digo. Digo. Dez. Dez. Dez.